Olá amigos, seguidores e visitantes do canal TV3 e Web com mais um vídeo informativo da barragem de Jatê Aqueles que ainda não são inscritos se inscreva e ative o sininho E visite o canal do amigo Erivando Aventuras e Pescaria O link se encontra nos comentários E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho